E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz e sejam todos bem-vindos a Ringworld Dessa vez, o jogo não travou, tá? Eu só vou pegar o nick do pessoal aqui O pessoal gostou bastante o nome da Sakura, cara, mas eu vou terá para a tal de Yukina Yukina é outro nome asiático, então tá legal Yukina, ela é uma vampira, by the way, não é? Não, não é Nós temos o... depois eu coloco você Nós temos a Solis, a Solis é vampira Beleza, você vai chamar um nome, cara, que o pessoal... eu vi umas quatro pessoas pedir, então eu vou colocar Que é... eu acho que é assim que se escreve Safira Mas eu acho que é... não seria assim Safira não, né? Safira é assim Tem várias pessoas que pediram Safira, então eu vou colocar Safira, da nossa vampira E no caso de você, eu vou colocar o tal de Lucas BR Beleza? Que também é um padrinho meu Então vamos lá, galera, deixa eu só ver aqui o meu gravador, aqui tá tudo certo Eu gosto de monitorar a gravação enquanto eu tô fazendo o vídeo Vamos lá, nesse episódio aqui eu vou tentar fazer a nossa... nossa... nossa cozinha, o nosso freezer Nosso quarto comunitário, como eu falei, eu quero fazer um quarto comunitário, porque eu tô cansado de fazer quartos Vamos deixar um pouco mais rápido Vamos dar uma olhada aqui na Yukina Ela tá com pouco sangue Lucas BR tá com pouco sangue E o Ludma tá com pouco sangue Mas nossos vampiros estão bem abastecidos, né, cara? Quando você tem vampiro que tá com fome, aparece aqui no canto Mas no caso, você tá com fome, então nem se preocupar Faz o seguinte Eu posso esperar os nossos humanos se recuperar do... Se recuperar, digamos assim, né? Mas eu vou marcar aqui pra matar animais Forma não letal, ele não vai usar pra nada, cara Deixa assim mesmo Tem esse urso aqui, né, cara? Dois de sangue? Será que rola dar uma bocadinha no urso? Acho que não, né? Vamos lá, deixa eu ver os planejamentos aqui Visibilidade Eu acho que é aqui que eu tinha começado a fazer o planejamento Mas eu não cheguei a terminar, né? Hum Nós temos um negócio aqui que impede, né? Eu consigo copiar e colar isso aqui Que é incrível, cara Então vamos supor que isso aqui é o início de uma casa, né? No caso, deixa igual Animal louco Uma lebre Foda-se a lebre Vamos copiar aqui Isso aqui Então vamos supor que tem uma outra casa Aqui Será que a gente faz um caminho aberto? Ou se a gente te liga o foda-se e faz isso? Uma segunda peça Caso eu fizer esse que vai ser um corredor, pelo menos, né? Corredor assim é muito grande Um corredor dois por dois seria o ideal, né? Então faz assim E aí eu removo isso daqui E aqui provavelmente vai ser uma porta Vai ser um corredor central pra casa Porque a gente deu bastante sorte Porque essa região aqui dá pra produzir bastante coisa E aí ele vai ter esses designs diferentes Vamos lá começar a fazer elas aqui então Construa aqui Aqui também Aqui no caso não tem Construa aqui tudo Isso aqui E construa até esse detalhezinho aqui Beleza? Faz aqui E aqui construa até o detalhezinho Um pouquinho depois do detalhe, né? Eu acho que aqui eu vou fechar Digamos, vai ser onde termina o cômodo É, eu acho que fica legal ele terminar um pouquinho depois isso aqui Caso que a gente pode fazer isso aqui, tá ligado? Fica da hora, na minha opinião É um detalhezinho diferente que incrementa bastante no quarto Eu acho, tá ligado? Então vamos pegar uma porta aqui também Vamos colocar a porta Hum Eu gosto de colocar Eu não gosto de colocar duas portas Eu acho tão feio, sabe? Mas nesse caso vai ter que ficar duas portas, cara Por enquanto vamos colocar só portas assim normais, beleza? Depois eu vejo Pronto, eu vou fazer dois Sei lá, um quarto pros humanos E um quarto pros vampiros No momento eu não preciso Mas eventualmente pode se tornar, né? Ih, velho Really que você fez isso comigo, cara? Você tá louco, é, Vi? Olha lá, vê se tu consegue dar Aí, pronto Essa é a forma mais fácil de você lidar com Por isso que vampiro é tão bom melee, cara Eu posso usar isso aqui, ó Vampiric Healing E a gente se cura, tá ligado? É uma habilidade muito boa Claro que você tem que ter o sangue sobrando lá Pra poder fazer Mas ainda assim, é bem de boa E uma parada que eu quero fazer Antes que eu esqueça Eu quero alimentar todo mundo pra área 1, tá? E... E você não precisa mais dessa super folga aqui E o motivo de eu fazer isso No caso, vocês tem que ter um pouco de folga, obviamente, né? Olha lá, tá sugando já o Lucas BR O motivo de eu fazer isso É porque... Eu até esqueci o que eu tava falando, velho Eu ia fazer algo... Ah, beleza Porque o... Eu sempre fico lembrando de... De Jungle Mas é o Pântano O Pântano, ele é muito grande É muito demorado Os caras passarem aqui pelo mato Então, às vezes, quando você manda colher Alguma coisa que tá muito longe Chega a ser problemático isso, sabe? E eu vou mandar colher essas Fambroesas Seleciona todas as Fambroesas no mapa E manda colher Mas eu não quero que eles colham As Fambroesas que estão longe demais Se bem que eu acho que ele nem marcou, né? Ele marcou só as próximas, correto? Ou não tem Fambroesas? É, ele não marcou mesmo Estranho, né? Acho que eles mudaram a forma como funciona esse mod Antigamente ele marcava o mapa todo Só que agora acho que pra não bugar Ele não marca tudo Porque talvez buga quando você faz isso Provavelmente, né? E aí, pessoal? Só um recado rápido Não vai levar mais que 30 segundos Eu estou com a minha página do Padrinho, galera E basicamente é um lugar onde você pode fazer doações pro canal Se você gosta Não existe conteúdo pago nem nada O canal vai ser sempre de graça Só que se você gosta do canal E você gostaria de ajudar financeiramente ele Esse é o lugar Eu não vou explicar muito nesse recado Porque tem que ser 30 segundos Mas existem várias metas e recompensas Que vocês ganham Se vocês forem padrinhos, beleza? Qualquer coisa, me contacta Em qualquer rede social que eu explico Então é isso Fique com o vídeo E até, até mais Temos um alce que foi autodomesticado O que é estranho, cara Porque eu acabei de matar dois alces aqui Pra gente sugar sangue Fiz em off, tá? Eu basicamente jogo um pouquinho off Mas é legal, gostei de ter um alce Tá comendo as minhas comidas Seleciona todos os negócios que manda carregar Com urgência Nós temos uma arma aqui também O Lucasberg tá no chão, caído O... Quem... Não tem ninguém que é bom em tiro no caso, né? O Ark O que pra ir, cara? Mas você não é bom Você não tem ninguém bom em tiro Então a gente vai ter que partir mais pra cima Da forma melee no pessoal Inclusive em questão melee o pessoal é bom? É... 9 No caso tem só o Ludman Que é bom em tiro 4 3 3 não é tão ruim 0 0 Meu... Deixa eu ver se eu consigo upar o pessoal Os meus vampiros Ele tem um ponto Eu vou pegar isso aqui Eu consigo Dar um chicotada de sangue no cara E use esse daqui também Que é o braço do abismo Que ele sumona um Um braço abissal Que vai Atrás dos oponentes A gente tem que ter uma forma De atacar os nossos inimigos Porque A gente não dá pra contar com eles aqui Nossa, cara O Lucas BR tá bem Bem bad, hein? Bem na bad Super na bad Lucas Lucas Não, fiel Não sei o que você ia fazer Mas quando você levantar Dá uma cagada Dá uma mijada Vai brincar com as coisas Transportando Não, cara Why? Por que você vai transportar? Eu quero que você brinque Eu queria que eu pudesse Configurar as pessoas Pra automaticamente Tipo Brincar, tá ligado? Mas não dá Vai Dá um ash lá Velho Vai dar merda, cara Abstinência de suco de turbo Ah, tá Ele vai entrar em loucura Basicamente Ele vai entrar em loucura Não tem o que fazer Não tem o que fazer, cara Ah, abstinência Esse aqui O Lucas BR É o colôno Que a gente conseguiu recrutar Ele era um visitante Que veio Só que ele já tinha O vício O vício de suco turbinado Então E é tolerância grande Então Ele vai entrar em loucura Eu tenho quase certeza, cara Não tem muito o que fazer Com ele aqui, não Eu mandei ele limpar Essas regiões aqui Deixa eu mandar Transportar tudo o que tem aqui Olha lá, viu? Mas ele tá com Colapso de fúria Que não é aquele Colapso de fúria Que vai bater nos colonos A gente tem algumas habilidades Que dá Essa daqui, não é? É, esse aqui Dá o stun Eu devia ter pego Isso aqui Mas olha só O Ark Tá quase upando Daqui a pouco Ele já vai upar A gente pega o stun Mesmirice E a gente consegue usar No Lucas BR Mas o Lucas BR Não tá num estado de fúria Que vai atacar as pessoas Eu tenho quase certeza Isso aqui vai aparecer em um dia Cadê as minhas bagas? Pega as minhas bagas E manda coletar elas Por favor E cara Onde é que vai ser Hum Nós temos ferro Não temos? Eu acho que a gente tem ferro Em algum lugar Tem que pegar isso aqui Se é ferro Tá Eu vou transformar isso aqui Numa geladeira Muito provisória Beleza Muito provisória Quem que tá livre aí? Yukia Chega aí, Yukia Trabalha aí Apesar que você não necessariamente É a nossa construtora Olha só como é demorado Pra andar aqui Velho Eu vou dizer pra vocês Eu vou jogar Essa série aqui Nesse bioma Mas depois Eu nunca mais Eu quero tocar Nesse bioma É um bioma Muito ruim Ele tá comendo os negócios Eu quero que eles coletem Eu mandei coletar Com prioridade Não mandei? Quantos que deu Pra coletar? Deu 40 Esse aqui é o nosso alce Que bom Porque tem esse lobo aqui Você sabe que eu não tenho Um bom histórico Com animais Coleta esse remédio aqui Por favor Esse remédio tá na bobeira aí E esse ferro aqui também Coleta Com urgência Tá Quem que é o nosso construtor mesmo? Eu não me adaptei Porque eu comecei a jogar Agora há pouco Então Ainda não tô me habituado A quais são os construtores E vamos fazer um estoque Aqui O bom é que esse coelho Já tá no lugar certo E esse estoque aqui A gente vai negar tudo Invasão Calma Comida E cadáveres De animais Beleza E a prioridade É preferido E a invasão É uma pessoa Tem uma arma Mas é uma pessoa só Tá de dia O que não é legal Manda coletar Essa aqui com urgência Pra não estragar Na real ele vai estragar De um jeito ou de outro Porque não tem energia A gente pode dar um Butch Butch Provisório Só pra carne E durar um pouquinho mais Açougueiro Não é um bom lugar Aqui Mas faz um açougueiro Aqui E eu vou ter que fazer Um fogão Abastecido Também E a Yuki Eu quero que você faça Isso e depois isso Beleza E aquele cara lá Ele tá atacando já Não Ele tá vagando ainda Tá vagando ou tá vindo? Tá vagando Mas vai ser de boa A gente consegue se proteger Aqui ó E aí quando ele vier Por aqui A gente ataca A gente consegue Dar stun com o vampiro Ou até mesmo matar Seria ideal mesmo Dar stun com o vampiro Por causa que aí Ele vai cair De perda de sangue Se bem que me falaram Uma vez Eu não tenho certeza Se isso é verdade Todo mundo Menos a Yuki E o que é Vem pra cá Me falaram uma vez Que quando os invasores Eles caem no chão Tem uma pequena chance De ele morrer Essa arma aqui Do Ludman Tem um range Do caramba né Literalmente Do caramba Cuidado a mãe Dá um blood strike Aqui Viu que da hora Tirou dois sangue Dela Ludman Chega e mete Bala Essa arma Tem uma eficiência Mortífera A longa A curta distância Yep Ele dá um Vampiric healing E como é que você tá Fia Você é velha Hmm Eu gosto de transformar Os velhos em vampiros Porque os velhos Geralmente São Tem skills Muito boas E essa pessoa Particularmente Ela é boa em agricultura E mineração O que é algo Que eu quero Apesar de ele é velho A gente pode transformar Ele em vampiro E aí Os problemas De velhice Vão Desaparecer Ah Eu vou ter que vazia aqui Cara É um ótimo lugar Pra guardar a pessoa Né É um ótimo lugar Pra guardar a pessoa É Tira você Você também Você também Eu quero que você Capture ela Ah Tem que transformar Isso aqui em prisão Ainda né E agora Ludma Vai lá Captura É bom que deu uma Arma É horrível Essa que é a parte Meteorito Yep Tem meteoritos Agora Isso é da hora né Lucas BR Tá sendo sugado Right Chega 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 Não precisa tanto não Coisa velho Mais uma Sugado Lucas BR Ia cair no chão Ai ai Por isso que a gente tem que ter Cara Na minha opinião A gente tem que ter o dobro De humanos Do que vampiros Porque É caro manter vampiros É caro manter vampiros Tá Isso aqui já tá pronto Vamos mandar fazer Refeição simples Pra sempre E a Yukia Já tá vazendo aquilo lá Não Yukia Você não tá com problema de humor Vai lá Faz isso aí E cadê nosso prisioneiro Ah tá aqui E quem é nosso médico mesmo É o Ark ou o Ludman Pode ser o Ludman Já tá fazendo isso Se bem que eu queria que você fizesse com raiz medicinal Se a gente tiver Se ele não pegou raiz medicinal Aqui a gente não tem Pelo menos eu não mandei colher Pelo menos É É muita raiz medicinal Pra colher Tá ligado Vamos mandar colher só Essas daqui Estão perto de casa E cara Trata ela com medicina Quanto que é pra recrutar ela Vamos ver se é bom É muito alto Não rola No caso Mas ainda assim Eu quero deixar ela viva Por causa que Nossos vampiros conseguem se alimentar De sangue dela Que vai deixar um pouco mais sustentável Nossa colônia Apesar que a gente não pode Então trata ela com remédio Ludman Trata ela com remédio E aqui a gente manda dar um Esquartejar Pra sempre A gente tem algum Que é cozinheiro Cozinheiro nosso É a Safira Vem cá Safira Cozinha aí pra gente E depois a gente Por causa que essa carne aqui Ela não vai estragar já E a gente vai deixar lá Onde tá o prisioneiro Super planejado As coisas né Percebe-se Essa carne Vai estragar em um dia Cara Vamos lá Vamos cozinhar Será que a gente não consegue Fazer a refeição Requentada Eu acho que a gente consegue Cancela E faz a refeição Requentada Ae boa Só que vai ficar 5 Então a gente vai utilizar Essa carne aqui Eventualmente Pois é Safira Sinto muito Mas você vai ficar aí A noite toda Fazendo isso Porque eu não quero que Essa carne estrague E essa carne Que ela dura um pouco mais Dura 3 dias né Cara Isso aqui foi muito Mal planejado Vou ter que construir Alguma coisa Bem básica Acho que achei É um pouco fora de mão Mas dá pra fazer Vem cá Ark Trabalha aqui E a gente vai fazer Nossa prisão aqui Na medida Essa prisão aqui É na medida A gente vai fazer Uma cama Pra ele Bota aqui E o Ark Depois que terminar Isso já faz Cara Eu vou dizer pra vocês Essa parada aqui De colocar em ciclo Tipo É uma parada Muito boa E Isso é uma parada Tão complexa O próprio desenvolvedor Falou que Foi muito complexo Pra eles fazerem isso Tipo É difícil implementar Isso no Reward E Ark foi dormir No caso né Então aí O Kita Termina o serviço dele Constrói E depois Você transporta Tanto que A gente não tinha Mod que fazer isso Porque nenhum Modder Modder Conseguiu fazer isso Sabe E Quem de dia Pode fazer isso Ludman Nossa filha Já tá fazendo isso Né Tá de boa Tá Agora ela tá Transportando E Você vai construir Por algum motivo Ela não construiu Constrói lá Cara Please Infecção Eu já esperava Que isso ia acontecer O Ark Ele é médico Ele pode tratar Vai lá Dá um tendem nela Por causa que a gente Precisa do sangue dela Cara E isso aqui Transforma em prisioneiro E agora Tira isso aqui Pode ser E o Kitta Que tá aqui perto Captura ela E depois que você voltar Você limpa esse sangue Aqui Olha como é legal Tá legal Você não precisa esperar Pra você terminar Ou pegar uma outra pessoa Você pega a mesma Que você já tá mexendo E já faz lá Tem aquela habilidade Do Hunger Mas a gente não tem A habilidade do Hunger Né Acho que nenhum vampiro Nosso tem a habilidade Do Hunger Que é uma habilidade Muito boa Tem dois clãs Tem dois clãs Que tem a habilidade Do Hunger Que permite a gente Limpar a sangue E obviamente Ganhar a sangue Né Ela já tá com muito pouco Sangue Essa pessoa aqui Então é melhor Não usar mais ela Né Pra se alimentar Lúdima tá um pouco Estressado Então vamos dar Folga pra ele E você não precisa Mais de folga Eu acho que eu vou Aumentar em geral A folga do pessoal Tá Um pouco mais aqui E talvez no final do dia Uma hora antes de dormir Não No caso o vampiro Não precisa de folga Engraçado Meus vampiros Não estão dando Problemas de humor Né Não estão dando Problemas de humor Com meus vampiros É quase nenhum É só mais o Lúdima E é basicamente o Lúdima Por causa do vício de E já saiu o vício dele Ele nem tá mais aqui Vamos lá Eu quero construir agora Nossa barraca Será que eu faço aqui Pode ser cara Minha barraca vai ser aqui Agora como que eu vou Configurar ela Coloca aqui Um quarto aqui Aqui E aqui E aqui E aqui E aí nós temos Algumas mobílias novas Agora no Remord Que é esse end table Que antigamente Era um mod Que tinha ele Mas eles atualizam Agora basicamente É do jogo Isso aqui ele vai dar Um bônus Pelo que eu Deu pra perceber Uma mesinha Ela serve pra Várias camas Mas uma cama Só consegue ter um bônus Então se você Colocar aqui no meio As duas camas Vão pegar o bônus E tem o Dresser Que ele dá um bônus Em área também Acho que eu vou Colocar ele bem aqui Depois a gente vai pegar De todas as coisas também E a lâmpada Ah velho Não dá pra colocar Uma lâmpada no meio Esse que é o foda Por isso que você Tem que fazer as casas Com interior de Interior ímpar Caso que você Faz a casa com interior ímpar Você consegue colocar Uma porta no meio Uma Uma coisa Uma lâmpada No meio Tem caixão novo Aqui Desse modo aqui Não dá E aí sabe como é Que é o toque Que eu tenho aqui Vou ter que fazer Duas lâmpadas Porque uma lâmpada Não dá Eu não vou aceitar Fazer uma lâmpada O que é isso aqui Que tá proibido Clava de madeira Quanto de dívida não dá Outra coisa que mudaram Também né Eles mudaram Eles mudaram Eles mudaram Eles não mostram Quanto dano dá Por impacto Eles falam só o DPS Eu gostava de ver o impacto Pra falar a verdade Tá Safira Safira Casinha Pra gente Casinha Esse arco Eu acho que não vai dar O coelho já estragou Eu até posso fazer O negócio aqui Temperatura Refrigerador Vou fazer isso aqui Nossa A diferença é bem grande Né cara Mas faz isso aqui Tá A questão é Eu vou ter que fazer A energia Posso fazer Um gerador Esse daqui Cara E faz Aqui no lado Já Passo o fio Pra cá E aí O que Você vai fazer o que Agora Você ia dormir Mas o Arque pode fazer Isso né Não é o Arque que é vampiro É o Arque que é vampiro E é construtor Então quero que você Trabalhe nesses fios Aqui Trabalha Aqui E ele não consegue Construir o gerador Mas ok Você deixa pra fazer No final isso né Ou a Yukita Faz ela mesma Vamos ver Eu mandei fazer Várias ordens Mas por algum motivo Às vezes eles Ele some a ordem Nem sempre funciona Sabe Eu acho que ele errou Lá Não cheguei a ver Mas eu acho que ele errou Tá A gente conseguiu Bastante comida Pelo menos né Constrói isso aqui Depois Construi os fios Aqui também E constrói Esse cara aqui Já tá amanhecendo Isso foi muito rápido Tipo Sei lá Parece que a noite Passa mais rápido Do que o dia A gente deve ter As horas de dia As horas de noite Ele deve mostrar Em algum lugar Vamos ver Deve ter em algum lugar Isso Quantas horas de dia Quantas horas de noite Tem Depende do Quanto perto Do equator Você está né Vamos ver aqui Terreno Se tem Eu não sei Fuso horário Menos dois Avergente Desist Frequência Eu não sei Algo novo Nunca tinha reparado Nisso Tá E aí Arx Você vai dormir Agora Não se preocupa Que é a Yukita Yukina Eu tô falando Yukita Velho Yukina Eu falei O episódio inteiro Yukita Eu não falei Yukina Calma galera Eu tenho um Pequeno déficit De atenção É normal Depois Depois de várias séries Vocês se acostumam Comigo E vai estragar Essa desgraça Velho A não ser A Safira Ela já tá Muito velho Vai lá Safira Desculpa Safira Mas o que você pode fazer Você tem que ir Porque não pode Essas coisas estragar E tem Velho Olha como tá sujo Isso aqui Quem que tá livre Ludman Vem cá Limpa Isso aqui E limpa A terra Por favor Aí Yukina E não Yukita Ou Yukitos E Ludman Depois de limpar Isso aí Reavastece o negócio Aqui Já pra gerar Energia Pra eletricidade E olha como a jungle É uma merda Porque jungle Não velho Swamp Tá Ou pântano Quem que tá O nosso Onde é que tá Safira Tá aqui Cara Foi muito bom Isso aqui Porque os vampiros Podem trabalhar Sabe Durante o dia Não precisa estar Ah Tem que esperar a noite Não Já pode trabalhar E deixa isso aqui No Temperatura Não tanto Temperatura Menos Menos 3 Tá bom E vai começar A gelar Agora Ah Já gelou Ah Não estragou Safira Você foi uma guerreira Mas olha Ela tá de boa Cara Ela tá de boa Não precisa descansar Inclusive Não tem Não tem Não tem cadeira Aqui Tá Esse aqui tá pronto Não Não tá nada pronto Ainda Vamos fazer mais Algumas coisinhas Aqui dentro Vasos Hum Hum Onde é que eu boto Esses vasos Bota aqui Aqui E bota Aqui 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 Caso que vasos Deixou uma beleza Bonita pro lugar E a gente Obviamente vai fazer Um piso aqui Eu não gosto Bem que os caras Podiam ter adicionado Um piso de madeira Bonito Esse piso Não dá Beleza Mas ele já Não dá Desbeleza Que é o chão Então É uma coisa Positiva Mas Eu vou procurar Algum mod Que coloca Eu não gosto Eu parei de usar Aquele mod Do more floors Porque O remord Foi atualizado E ele recebeu Uma Ele tá com texturas Muito boas E aquele mod Ele não tinha texturas Tão boas Pro piso E aí Eu não gostava De usar ele Porque você percebia Claramente Que a textura Do piso Vanilla Tava melhor Do que a do mod Entendeu Mas eu vou ver Se eu acho Algum mod Que adiciona Mais pisos De madeira De forma bonita Que não seja Tão drástico Tanto que Eu acho que Ainda quero fazer Um vídeo Eu acho que Ainda vou fazer Um vídeo Vou pegar o remord Desde as versões básicas Vocês vão ver Como o remord Era bem mais feio E olha toda Essa comida Aqui A gente tem que Guardar aqui Mas não tem espaço E cara Limpa isso aqui Pelo amor de Deus E a gente Precisa de uma mesa Cara Precisa de uma mesa Faz o seguinte Pro print Pode ser Só que acho Que isso aqui Não vai ter Só assim E aqui A gente faz aqui Tá Bonito isso aqui Né cara Tá lindo É uma maravilha Quebra isso aqui Cancela isso aqui Então a gente faz o seguinte A gente não tá com plantação Até agora Eu não tô precisando Tem animal aí Tem plantação Eu acho que não preciso Tem coisas mais importantes Pra fazer aqui A gente vai ter animal A gente tem aquela habilidade De sumonar animal A gente tem essa habilidade Bem A gente não tem habilidade De sumonar animal Que é uma pena Então eu acho Aqui vai ser nosso refeitório E aqui vai ser nossa cozinha Então a gente já vai mandar fazer uma cozinha provisória Mas a gente tem um pouco de espaço aqui ainda No caso Essa comida aqui Ela estraga Mas essa comida Ela não estraga Então a gente Não vai nem marcar Pra ter Embalada de sobrevivência Por causa que ela não estraga Aqui fora Ela só tem que tá coberta Pra não estragar Esse episódio foi legal É Vocês viram como é difícil Construir aqui Né cara Tem o cu Que você vai atacar O meu cachorro Eu odeio animal Carnívoro Eu detesto animal carnívoro Velho Detesto animal carnívoro Velho Detesto animal carnívoro Velho Por que cara De todos os animais Não Vamos atacar O animal doméstico Uai cara Deixa o meu animalzinho Lá de boa Velho Faz Um lugar pro animal aqui Que se a gente não fizer o lugar Ele não vai descansar E manda recolher esse animal aqui E vocês Fica de boa O bom dessa habilidade Do chicote Eu vou chamar de chicote de sangue Que né Mas não é chicote de sangue Sei lá Como é que é o nome em inglês mesmo? Blood strike Golpe de sangue Golpe de sangue Né Então O bom da habilidade do golpe de sangue Ele tira dois de sangue E volta dois de sangue Então ele meio que se paga Ele gasta um ponto Só que a gente vai ter dois de sangue Então a gente vai ter um sangue positivo ainda Isso se eu não upar mais Por causa que isso aqui são três São três coisas Então vai ser seis de sangue Que eu vou sugar Essa habilidade aqui Essa habilidade Ela mata qualquer animal Isso que é bom Qualquer animal a gente pode matar com ela E essa habilidade Quando a gente pegar ela Ela vai Se a minha conta estiver certa São três Cada um vai Sugar dois de sangue Isso quer dizer que A gente vai tirar seis de sangue do alvo Isso não vai matar o alvo Vai deixar ele com um de sangue Mas ele vai cair no chão Que vai ser uma habilidade impressionante Para a gente fazer prisioneiro Porque o cara vai cair no chão Não vai morrer E a gente consegue Tem você Agora essa é uma coisa que eu percebi Os nossos vampiros Eles Vem cá Dá um feed Os nossos vampiros Eles Por algum motivo Eles sempre dão prioridade Nos seus colonos Nos seus E depois os colonos Eles dão prioridade Agora o Lúdima vai lá E depois os seus colonos Eles dão prioridade Para os visitantes E aí Se não tiver Eles vão no prisioneiro Então o prisioneiro É a última categoria Mas eu não acho muito ruim Porque Por exemplo Safira já está quase full Um telhado desabou Por ver das dúvidas Constrói algo aqui É sério que eu não tenho madeira É impossível não ter madeira Como assim eu não tenho madeira A gente gastou madeira Para fazer essas coisas aqui A gente tem madeira Aqui nas árvores mais Grandes O que eu ia falar Eu acabei esquecendo Antes de falar disso Então Essa que é a parte ruim Desse bioma É muita coisa Para remover Muito mato Para remover A gente tem que jogar Com um cara Um agricultor muito bom Para remover Esses matos todos Mas olha só No próximo episódio A gente vai terminar De certeza Nossa barraca Bonitinha aqui Que vai dar mais conforto Aí eu vou fazer A minha cozinha O meu freezer E provavelmente Vou fazer em algum outro lugar Não vai ser aqui embaixo Eu acho que aqui embaixo Eu vou fazer uma segunda barraca Sabe E aí eu vou fazer em algum lugar Por aqui Nosso banheiro Que a gente vai ter Eu não sei como é que vai ser o banheiro Talvez eu faça mais ou menos O mesmo design Acho que eu vou fazer mais Dentro da montanha Tem que ver como é que eu vou fazer As casas aqui dentro da montanha Vou pensar num jeito ainda Tá ligado Então é isso galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Eric Antos E até Até a próxima Tchau 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 Tchau